E aí eu quero te perguntar, em relação ao Corinthians, o Corinthians te faz chorar, seja de alegria ou tristeza? Se não, em nenhuma dessas esferas, o que te faz chorar? Putz, cara, muita coisa me faz chorar. Eu acho que eu sou corintiano na vida, né? Também, assim, digo... Eu tenho como personalidade, eu tenho uma personalidade corintiana, eu acho. Onde ela se define, não é demérito a ninguém, eu só acho que é diferente. Onde eu achar que ter raça, ter vontade, torcer para que uma coisa aconteça, faz diferença na vida. Entendeu? E eu tento passar isso para o meu filho, nas mínimas coisas. De que há algo além do racional, que há algo além, que há algo nessa energia que a gente consegue gerar a partir da crença em alguma coisa. E eu acho que o ser corintiano, em parte, é isso. É acreditar que você, como torcedor, faz diferença. Eu acho que nem todo time, nem todo torcedor pensa assim. Eu acho que o corintiano pensa. Dito isso, chorar na vida, eu choro... A gente está num momento em Israel, por exemplo, que me traz muita tristeza da guerra. Me traz muita tristeza também alguns comentários de algumas pessoas que entendem isso de uma maneira bastante complicada. Meus filhos me fazem chorar. Me emociono. Poxa, cara, mas você sabe que eu choro menos na vida do que profissionalmente, né? Profissionalmente eu choro com mais facilidade. Eu falo isso, meus amigos também estão vendo, estão rindo, porque eu sou... Berto, os amigos me chamam de Iceman, né? Que eu nunca... Então, eu acho que me emociono e eles acham que não. Não sei, eu sou um cara que ouve história, que vê as cenas e fica uma boa, assim. Te mexe, te toca. É, é. Pra saber... E se o Corinthians... Ah, o Corinthians. Não, não, não. A vida, te perguntei, mas em relação também ao Corinthians, se o Corinthians te faz você chorar de alegria ou tristeza também. Faz tempo que não, né? Faz tempo que não. Ah, porque eu acho que a gente está meio anestesiado. A gente entra num jogo assim, um jogo que... Você entra num jogo com estudiantes na Sul-Americana, com 15 minutos, você... Você fica irônico já. Nossa, essa trave, hein? Ainda bem que ela está aí. Nossa, você já fica. E vai fazer o quê? Entendeu? Você também não é idiota, né? Você começa a ver os problemas do time, as coisas começam a ficar folclóricas. Algumas coletivas já... Você vai entrando num outro lugar também. Ser corinthiano não é ser idiota, né? O teu sentimento de torcedor, ou que você já extravasou, ou que você já teve de tristeza por derrota, alegria por vitória, de alguma maneira você já usou esse sentimento para atuar? O futebol já te trouxe para o teu trabalho? Não, mas eu entrava no estúdio às vezes, entrava no estúdio da Globo... Vamos corinthiano. Aí os flamenguês ficavam um pouco... Aí tal, a galera no... Aí eu... Vamos, vamos jogar com raça e com coração. É o time do povo. Eu uso isso comigo, sim. Não sei se para atuar, mas em momentos, sim. Para atuar, para brincar com os outros, sim. No teatro, para aquecer. Eu fico usando com todo mundo. Trazer essa energia. Eu gosto dessa energia da torcida do Corinthians. de me imaginar que ela está comigo. Essas viagens eu tenho, sim. Ou que eu estou lá. Você parou de chorar? Eu estou assim porque eu me olhe lacrimento por causa da luz. Não estou chorando, não. Mas é... Mesmo porque ele é o Weissman. Mas é de... Cara, tem algumas lembranças que me fazem chorar, que me emocionam. Puta, cara. A gente vem do título brasileiro com o Neto. Eu cheguei com o Fusca. Paramos o Fusca. Estava eu com a tua amiga, a Lea, a André. E entrando. E cento e não sei quantas mil pessoas no Morumbi. E o gol do Tupan. A Libertadores, o Romarinho embaixo da gente ali. O Mundial. Eu estive nessas, né? O Mundial de 2000 com o Vasco. Todo poderoso de mão. Cada título tem um canto, né? Isso quando eu lembro. E eu não lembro só do jogo. E às vezes eu sou ruim do jogo mesmo. Eu lembro do todo. Aí eu me emociono. Você às vezes vê... Pega no YouTube aí, bota os jogos, assim, pra relembrar. Momento nostálgico. Uma coisa ou outra passa no meu filho, né? Meu filho tem 11 anos, então ele começou a ver. Daí eu falo, pô, tava lá, não sei o quê. Daí a gente começa a falar. E quem que ele gosta, assim, dessa época recente? Que é guerreiro, sheik? Ele gosta do guerreiro. O guerreiro vai agora na final da Sul-Americana. Da Sul, até. É, o guerreiro tem essa polêmica, né? Porque tem pessoa que tá ouvindo, ele tá falando, não, mercenário e tal. Eu não sei. Eu falo, cara, eu não sei. Ele titou. Eu sei que ele deu o título. E o gol foi na minha frente, inclusive. Isso eu sei. O que mais aconteceu é fofoca. Eu prefiro nem saber isso. É que o guerreiro titou, né? Ele falou no Brasileiro. Ele foi o jogo no Corinthians, hein? Ah, talvez. Pro torcedor corintiano que tá assistindo aqui, ao Camisa do Avesso, tá entrando o QR Code. Aí na tela. Aí você também pode garantir, pelo link que tá aqui na descrição, o terceiro manto do Coringão, a nova camisa do Corinthians, no site da Nike. Então, ó, aponta aí a câmera do seu celular, porque é o QR Code que tá na tela, ou utilize o link para garantir.